e também no rodapé da live está passando aí os apoiadores da live que fazem com que nós estamos aí todas as quintas-feiras então às oito horas da noite levando muita informação e olha como pega né Liminha lá na no Gastro Aves cheguei lá falei Ricardo Zílio Renófio todo mundo conhecia né olha que legal o arroba Ricardo Zílio Renófio também Silvério Mader está aí no rodapé no liga lá para o Silverinho meu amiguinho zero quarenta e sete nove noventa e nove noventa e um oitenta e dois vinte e sete e o Marquinhos foi né Liminha Marquinhos Winde Moraes estava lá pessoal lá de Bauru São Paulo também estava no segundo Gastro Aves e o Marquinhos além de ser gente boa para caramba é nosso apoiador precisou do Sintacídio de qualidade liga no zero quatorze nove noventa e seis dezessete dezesseis meia meia ou lá no Facebook tá tá com Marcos Winde Moraes também você pode conferir Bob Ringneck JR a paixão por Ringneck de Santos São Paulo confere lá suas aves no arroba Bob Ringneck JR e lá de Novo Hamburgo Fernando Rio Grande do Sul o arroba Nova Vida Centro de Cria reproduz roselas Ringneck e calopsitas mutações também agradecendo arroba criador o criador o TDF olha que legal do TDF pessoal foi o primeiro criatório comercial de aves exóticas da Paraíba especializado em Ringneck papagaio do Congo nota fiscal e certificado de origem também agradecemos aí de coração arroba criatório Dona Benta coloca o nosso mascote Liminha o mascote do canal o chefão o chefão olha aí o bonitão hein o chefão da vontade de morder ele né de lindão confere as aves lá do Luciano Bento no arroba criatório Dona Benta e o nosso amigo Anderson também o Luiz Fernando Silva da Biolife lá do Paraná assessoria e projetos ambientais quer abrir um criador comercial liga tá no rodapé da Live é 45 9 99 16 94 78 daqui a pouquinho mais apoiadores pessoal que está digitando aí hashtag horizonte pet história o horizonte pet história o liminha falou que nove horas em ponto já o primeiro sorteio então de um pacote de 10 quilos de semente germinada lá do nosso amigo Bruninho não é para chamar de Brunão não é Bruninho e a Bruno se você precisar da horizonte pet história entra lá no ponto com.br a entrega é rápida pessoal o Bruno é diferenciado e daqui a pouquinho rumo a cascavel já de madrugadinha e na tela agora a Jonas Fleck depois voltamos lá com o nosso amigo Ederson mais uma calopsita colar aí você gosta das arlequins né fala aí essa já é o fundo amarelo é o palino também hein é o palino é cinza essa aqui é cinza é essa aí foi aonde tudo começou né essa aí é a mãe da da minha best show né essa ave aí essa é a mãe dela tem uma foto também que tá tá o casal junto né como é que é essa aqui é a mãe da é a mãe da best show essa aí eu só me interrompei um segundinho já que eu vi choque master na tela pessoal vocês não tem noção o que o sucesso que o Vandão fez a gastro aves que o Vandão é o maior figura da ornitologia ele tem uma fábrica maravilhosa mas o pessoal tá amando conhecer o Vandão obrigado viu Vanderlei por estar com nós e levar essa tua empresa maravilhosa com os ninhos com as chocadeiras com as UTAs com as gaiolas meu Deus é um é muita coisa como diz ele é um milhão de coisas esse é o Vandão né o Odo Borogodó é o Vanderlei da shockmaster e muita coisa pelo Brasil aí com o Vandão continua Jonas só porque eu tinha que me lembrar ele é o figurão pois é então com essa mãezinha aí você foi longe então é com essa daí eu tenho mais filhos dela fantástico né é uma ave muito boa até ela tá eu tirei ontem também essa foto ela tá com cinco filhotes no ninho tinha deixado descansar né um tempo né botei tá com cinco filhotes se ele me achar daqui a pouco tem uma foto dela o casal né certo o macho saiu do ninho né ele tava tratando os filhotes tá cá com o bico tudo abusado emparinhado né e ela tá criando então ainda tranquilão olha só que legal sim sim é assim você tem que dar um descanso para a ave né não é deixar criar o ano inteiro né tira uma linhada no máximo duas né bota na voadeira separado né machos e fêmeas e deixa dar uma boa descansada né depois eu volto né só repete então como é que você faz só para o pessoal saber como é que você faz o teu manejo é duas linhadas e descansa isso é no máximo duas né eu dou um descanso solto na voadeira e deixo né deixo na voa descansada né porque senão fazendo isso você nota a diferença dos filhotes porque quando a gente começou nós botava um casal numa gaiola e uma caixinha e deixava criar né vamos tirar filhote né tirava filhote o ano inteiro na realidade na realidade né que a calopsita ela cria direto né e daí agora fazendo esse processo de separar né então descanso para a ave você volta a ave a diferença nos filhotes é fantástica né volta uma ave que vai alimentar bem ela tá descansada você vai eu coloco junto eles juntos é no mesmo dia na mesma hora vão para a caixa tipo um casal que já era que nem esses aí né vão para a caixa já uma semana entra em postura e os filhotes vem perfeito sabe eu tenho que tirar a caixa às vezes elas acabam ponhando no fundo da gaiola né eu tiro e deixo tratando às vezes eu separo e deixo só o macho tratando né para a fêmea não entrar em postura de novo né muito bom eu quis pedir isso também porque o manejo é importante pessoal e assim ó eu estive lá ao vivo e a cores e o que me chama atenção a gente consegue ver nas fotos mas vocês observem agora essa próxima e para vocês entenderem a qualidade das calopsitas então dessa dupla aí porque o que você vê aqui tem lá no éder também então assim ó olha só a largura dessa ave preste atenção essa aí é uma clear essa aí é uma clear né amarelo né também irmã da best in show filha dessa fêmea que tava aí agora é eu mandei para o éver uma idêntica essa aí uma irmã dela de não sei se é de ninho né eu tenho anotado tem que ver né mas a última que foi para ele foi uma sim aí como ela é uma calopsita dessa chega na mesa no campeonato o que vai acontecer dá uma olhada o porte dessa ave só aí é uma clear né isso maravilhosa pode falar tu ia falar mais alguma coisa aí sobre ali né pode ver né a largura do ombro dela né as costas né ela é é um uma baita cara é gigante é grande mesmo eu não esqueço cara que tem ele tava na voadeira tava curava quebrado não consegui tirar foto quando é que a gente fez o vídeo você você filmou um clear né que tu se apaixonou por ele um macho né mas não consegui peguei ele para tirar uma foto mas ele tava curava todo quebrado né é muito lindo também e depois que terminar a live pessoal entra lá no canal pessoal se você não assistiu entra lá não entra aqui entra aqui no canal que tem vídeos aí do Jonas do Ederson com aves maravilhosas a gente fez lá no domingão né Maurício passamos o domingo gravando pessoal quer saber o liminha tá me chamando aqui ó lá no gastro aves do pessoal tinha curiosidade viu Eder e Jonas eu não sei se vocês tem também a que será que o liminha faz porque eu converso com o liminha né aí o pessoal chegava em mim assim primeiro que muitos queriam conhecer o liminha que não conheciam porque ele aparece pouco e a maioria dizia meu Deus o Bil que que o liminha faz lá que tu fala tanto o liminha tá aí pessoal tá trabalhando tá enlouquecido aqui atrás fala liminha aqui que tu precisa sexta-feira o vídeo do Eder né sexta-feira não vale a pena ver de novo olha vamos voltar para o Eder aí é um bate bola escutou aí escutou liminha falar escutei show de bola hein obrigado o Antônio Cardoso você que patrocina o vale a pena ver de novo olha que legal você está nem acho que tu não tem a foto para mostrar como é que vai ser a foto da 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 capa você quer ver a capa de sexta-feira mas sexta-feira não é amanhã meu Deus sexta-feira amanhã liminha o liminha tá me enlouquecendo aqui nos bastidores então é amanhã pessoal vale a pena ver de novo 19 horas com Ederson Eberling vale a capa do vídeo ó é vale a pena vídeos bons vídeos vídeos de sucesso pessoal vídeos que explode a audiência depois de alguns meses olha aí ó olha a capa a capa nova aí ó vale a pena ver de novo Ederson Eberling amanhã na tela pessoal com patrocínio lá de Antônio Cardoso dos melhores criadores de ringue deck do Brasil e aí 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 e aí